Só tô fazendo esse vídeo hoje porque pediram muito, porque... Os Novos Mutantes Ricardo, você já participou aqui, o pessoal já deve conhecer o seu rosto, o que é Os Novos Mutantes? O filme trata de cinco, vamos dizer, adolescentes que estão num hospital de uma empresa, sendo teoricamente tratados, são mutantes que ainda estão conhecendo seus poderes e pra não serem uma ameaça pra eles mesmos e pra sociedade, eles passam por esse processo no hospital Até serem disponibilizados naturalmente pra sociedade A gente tem aí, né, são duas, três mulheres e dois garotos Eu não sei nem por onde começar pra falar mal, eu não sei nem quem eu culpo por causa disso, eu acho que boa parte da culpa, na minha opinião, do fiasco desse filme é da Marvel Porque a pegada desse filme inicialmente era pra ser um filme de terror, ele era pra ser um terror psicológico E o que eu acho que aconteceu com os direitos indo pra Marvel, ela diminuiu justamente por causa da censura Ele seria um filme teoricamente 16, no mínimo 16 pra 18 anos mais lá fora Porque a Fox já vinha tendo sucesso com esses filmes, com Deadpool, com Logan, que são filmes que foram pra maiores e tiveram muito sucesso Então, primeiro, o tempo de filme, uma hora e meia, pra você tratar desse arco, não deu É uma hora e meia que você tem que encaixar um romance, que é extremamente forçado e acelerado Não tem como você ter um romance com um diálogo entre os dois personagens Não tem como, então assim, é tudo muito acelerado, tudo não explicado Então eu acho que esse filme deve ter tido umas duas horas de duração e a Marvel curtiu 30 minutos dele Pra poder colocar dentro da faixa etária de 13 anos, pra todo mundo assistir, entendeu? Cinco mutantes, é a Miragem, que é a Denimum Star, você tem o Míssel, o Mancha Solar Não sei se você sabe, meu, o ator do Mancha Solar nasceu aqui em Brasília Nasceu em Brasília, de Brasília Você tem a Rasputin, né, que é a menina lá da espada E a Lupina, que é a Miss Williams, que fez a Arya Stark, inclusive Como ali, né, doutora desse hospital, você tem a Alice Braga Você não desenvolve nenhum dos personagens Em uma hora e meia, você querer desenvolver cinco personagens, não desenvolve Você mal tem a personagem principal evoluindo, que é a Miragem Você não tem ela, mal começa o filme, você não entende o que tá acontecendo direito Você não entende ninguém, na verdade é essa Exato, exato, exato Você não tem a história, você não tem um background de ninguém Você tem uma fala tentando dizer quem é cada um E explica o que é que cada um tá fazendo ali Fora isso, é um monte de conteúdo jogado A magia, né, que é o personagem da Rasputin Você não sabe nada do passado dela, só mostra a mesma cena várias vezes Daquele pesadelo que ela tem, né Que era pra ser um filme de terror, como foi falado, e não foi feito isso Inclusive no Google, quando você faz uma busca pelo elenco desse filme Você tinha James McAvoy confirmado Você tinha Antônio Bandeiras confirmado Eu imagino quem seria o personagem do Antônio Bandeiras Seria o Nathaniel Essex Que seria o Senhor Sinistro Que é um grande vilão dos X-Men Então, ele não aparece no filme A corporação dele é mencionada no filme Pra mim faltou uma cronologia Qual o período que aquilo ali tá se passando, eu não sei Eu olho pra área Às vezes eu acho que ela tá na época da Inquisição É mesmo Só que não Porque eles sabem quem são os X-Men Então, se eles sabem quem são os X-Men Não faz sentido o arco que tá se passando ali Você tá tratando, então, que cinco adolescentes são extremamente burros Se eles não sabem que os X-Men A própria escola chama escola para jovens superdotados Então, não é um hospital Você não assimila que aquilo ali é, entendeu É muito puro É muito problema de continuidade Problema de cronologia Problema de desenvolvimento do personagem Não tem como isso funcionar em uma hora e meia Eles devem ter cortado muito Porque o filme era pra ter lançado em 2017 Acho que a programação dele era em 2017, se eu não me engano E com o lance da compra da Disney Da Fox pela Disney Então, adiaram Aí, em 2018 não passou Em 2019 nada Aí chegou em 2020 Atrasou mais por causa do Corona Beleza Eles ficaram só regravando, regravando, regravando Não, muda isso aí Muda isso aí Só pode ter sido isso É Porque Teve uma hora ali que eu falei Ah, agora vai começar o terror Aí você fica esperando Não tem O terror Sabe, porque O brasileiro lá O Mancha Solar Mancha Solar Ninguém sabe qual é o poder dele Aí do nada Ele vira o Mancha Solar É Exato Sabe É muito ruim As meninas ficam com raiva da Miragem Ela tá mexendo com a nossa mente Ela tá querendo matar todo mundo Mas depois sai Alex Sorridente de mão dada Sabe Aí do nada A vilã vira Alice Braga É Porra, é muito É muito mal desenvolvido O único momento Que é o clique Que ela fala Ah, isso aqui não é uma escola Que prepara para os X-Men É um flash De uma vertigem Que ela tem da Alice Braga Que é tipo um segundo Que passa na tela É um flash Que você não entende nada Exato Exato Então dali você fala Nossa, isso aqui não é pra gente A gente tá preso aqui É Como se o personagem Da minha Da Aina Taylor Joy Com aquele Pantojezinho Aham Na verdade Quando ela tá com o poder dela Ele vira um dragãozinho nela Beleza Isso, isso Mas ela Sabe o que ela ficou aparecendo? O McAvoy No fragmentado É Ela tá meio perturbada Tanto que ela começa Com uma pegada Eu sou a rebelde do grupo E depois ela fica sorridente O que eu acho Que também a Marvel pensou Eu não vou introduzir Digamos O Nathaniel SX Nesse momento O Tony Bandeiras Tá velho Eu tenho uma outra ideia Pra um X-Men do futuro Talvez eu não queira mais O James McAvoy Como o Professor Xavier E simplesmente cortou Todas essas cenas Que eu acho que Teria Em completo sentido Tirou a parte adulta Do filme Que se você pegar Logan Ele é extremamente Visceral O próprio Deadpool Também tem cenas De todos os efeitos Que você puder imaginar E eles tiraram isso Desse filme A parte mais medonha É o Marilyn Manson Tem sangue no filme Não tem Tem pingos na mão da menina Mas Pingo Eu quero ver sangue Não tem Pra um filme de terror Não tem Pra um filme de terror psicológico Como ele era pra ter sido vendido Pois é Não encaixa O Míssel Agora falando dos personagens O Míssel Como você falou das outras aí Tem que falar dele Ele está igual No Strange Things É a mesma coisa O que ele está atuando Lá no Strange Things Ele atuando De jeito aqui Aquele cara caladão Não sei o que Fina dele Com medo de tudo Sabe Igualzinho É igual a Lupina É a Arya Stark Depois que aprende Lá com e sem rosto Lá Ele até esqueci Já o nome Faltou muito tempero aí É o que eu falei Não sabemos De quem é a culpa Eu acho que isso Tem muito dedo da Marvel Porque igual você está falando aqui A gente fala do Míssel O que a gente tem Pra falar desse personagem Ele praticamente Não aparece Ele é um cara Interessante Porque enquanto ele Ele usa o poder dele Ele é invulnerável Então isso Poderia ter sido explorado Ele fica extremamente invulnerável Enquanto ele está usando o poder dele Nada Nada bala ele Mas você não vê Aliás De quem que você vê poder Ali naquele negócio O próprio Mancha Solar Você não vê uma luta dele Se você lembrar Do Mancha Solar Lá no Dias de um Futuro Esquecido Literalmente Vira uma mancha de sol mesmo Ali Sai atacando fogo Nas sentinelas Cadê o Mancha Solar? No X-Men 1 No primeiro de 2000 Alguns personagens ali Tudo bem o filme é bem maior Não sei o que Tem as frequências Mas Teve desenvolvimento de personagens ali Pra saber o que era cada um Você sabe o que é cada personagem Que aparece nos principais Esse aqui Foi jogado Quer dar sua nota? Um Você está fazendo bons dias Eu vou dar zero Um Não é zero Eu vou dar um Pelo elenco Pelas pessoas do elenco Entendendo? Por respeito a trabalhos passados Ah não Mas eu quero ver por esse Isso aí pra mim não deu Eu dou um Porque não tem como Cara Por que que não botaram o vilão entrando? Cara Eu fico Esse filme Na minha opinião Ele seria excelente Se ele fosse O original Tinha muito Ele acabou Eu falei Ah é isso? Acabou assim? Ó Tô vendo aqui O diretor do filme Que se chama Josh Josh Ah Josh Ele fez Ligadas pelo amor Fez A culpa é das estrelas Dois filmes de romance E fez Novos lutantes Ele quis botar o romance Das duas meninas no filme É Foi isso Porque o filme de De mutante Super herói Não deu Amigo Não Não deu Com nenhum gênero Que você quiser encaixar Não deu como drama Não deu como suspense Não dá como romance Não 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 encaixou nada Nesse filme Não tem nada Que você Que você encaixa Pra mim É um dos piores filmes Que eu já vi Porra Quando vai começar Você fala Bom agora vai Agora vai É que você acabou Quando você acha Que vai Você olha e fala Cara é uma hora e meia De filme É É isso Beleza Aí eu fico imaginando O que que cortaram Desse filme também Porque Vou dar uma olhada No primeiro trailer Ver se ainda tem por aí O primeiro trailer É Porque Eu vi tanta cena inútil Ali Tanto Pra comer tempo Que eu fico imaginando O que que cortaram Então Eu ainda esperei Pós-crédito Eu fiquei até o final Pra ver Eu falei Salva no pós-crédito É Mas de boa Então é isso aí Ricardo Valeu Tranquilo E Abração No cinema ainda Eu acho né Eu acho que ainda tá no cinema Ah tá Ainda tá Dê aí sua opinião do filme Dê aí se você gostou Não gostou A sua opinião do filme Não Falar da nossa opinião Falar da sua Isso Tá certo E não me chame de Marvete Eu não sou Marvete Ele é Eu também não sou Marvete Eu não Não é assim Aqui ó Blusa do baixo Eu tô até tomando Coimbra Porra Beleza gente Então Nos vemos no próximo Vale a pena da pena Abração pessoal Até mais Deu 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 Obrigado.